A mulher que foi estima lançou meu coração Esses versos que pra ela inspirou esta canção Esse seu gentil meio de uma fina educação Dois lindos olhos azuis que provocam sedução E esses seus olhos azuis que me encheu de paixão E os seus olhos azuis que me encheu de paixão Uma caça procurada no pico do gavião Tem muito homem querendo nessa história por amor Amei esses olhos azuis Quem é que não tem paixão Sua velha de incendiei acumulava de mucão Faz qualquer homem valente cair de leio no chão Se te olhar por pecado já perdi a salvação É na curva do seu morro que faço navegação E esses seus olhos azuis É signo de confusão Terra fina minha vida me leva pro cadeião A gaiola dos seus braços é a melhor solução Para sentir no meu peito Para sentir no meu peito Fussar o seu coração Só espero que o delegado não me dê voz de prisão Ou esses olhos azuis Não acaba não mudando Para sentir no meu peito Temos que estarei o nosso coração Por favor, não é?